Prontinho, gente Já tá tudo seco Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei se você tá chegando agora O horário que você tá chegando Então vamos finalmente Finalizar esse cabelo aqui Deixei o cabelo pra última Pra última parte Porque eu acredito que seja A parte mais difícil aí pra algumas, né? Então Vamos começar aí por ela Eu vou começar pela parte de cima do cabelo Pra gente não borrar aqui embaixo Pra não ficar a corinha na mão Então nós vamos começar por cima Eu vou usar Vou começar Com A cor amarelo pele Onde eu vou colocar A luz Tá Então eu vou começar com o amarelo pele Onde vai ser a minha luz E agora o trabalho, gente Do cabelo Ele é um pouco trabalhoso Tá É trabalhoso Porque agora É paciência É aquele joguinho, né? De vai e volta Então não adianta a gente ter pressa agora Eu estou começando pelo amarelo pele Pra gente determinar Onde vai ser a região de luz E na hora que a gente vir com a nossa sombra A gente já sabe Pra não passar por cima E deixar Aquele espaço, né? Então eu vou vir com toda a minha região Que eu vou Fazer a luz Observem bem os lugares Onde eu estou colocando o amarelo pele Vou dar algumas sugestões Depois no final Pra vocês de De cores, né? De cabelo Mais puxado pelo castanho E o processo é o mesmo Como o cabelo É uma parte muito difícil O que que eu indicaria pra vocês? Pra vocês não começarem Pra quem não sabe fazer ainda Não sabe pintar Pra que vocês não comecem pintando diretamente Né? Façam um pedacinho de De pano Treinem um pouquinho Depois que você fizer esse treinamento Né? Fizer essa Essa aprimoração Aí sim Você pode vir depositando No seu tecido Então, ó Esse pincel É o pincel número 10 Que eu estou usando Da linha 454 Da Condor Da Condor Eu até protegi ele Porque é um pincel que Que eu uso tanto Pra fazer cabelo Que Pra eu não perder a numeração Que a gente Acaba esquecendo, né? Não tem jeito Então, eu estou marcando aqui Toda a minha região de luz Que depois eu venho só Com o branco Iluminando um pouquinho mais Bem mais lá pro final Bem mais lá pro final E a tinta vai secando Porque eu vou passar uma tinta Por cima da outra Porque eu vou mostrar pra vocês Aqui também Como vocês usarem O pincelzinho O reiki Pra quem aí Não causou, né? Ele é um pincelzinho Muito bom Pra fazer cabelo Então, tá bom Já determinei a minha região de luz Agora nós vamos começar A escurecer Então eu vou vir agora Com a cor caramelo Esse meu pincelzinho Número 10 Aqui Ele já tá lixado Aparado E ele tá bem gasto Tá bem velhinho Tá bem gasto Pra vocês fazerem O que eu vou fazer aqui O pincel Ele tem que tá assim Porque senão A gente Você não consegue Ter esse mesmo efeito Tá? Então nós vamos Praticamente Quase que em cima De cada luz Só um pouquinho pra fora Você vai vir fazendo isso aqui, ó Tira bem o excesso da tinta Tá vendo, ó? E vem Puxando As partes que ficou mais escura Você vem puxando a tinta, ó Nas direções do cabelo Tá vendo? Ó Na direção do cabelo Lembra sempre de tirar o excesso Pra na hora que você depositar Você não acabar vindo com a carga maior de tinta E você vem, ó E você vem, ó Riscando Riscando Não é movimento circular É riscando Tá vendo, ó? Riscando Riscando No sentido E riscando no sentido do cabelo Tá, ó Tá, ó Sempre no sentido do cabelo Tem que fazer a sombrinha aqui, ó Por detrás do cabelo também Ó Tá vendo? Tá vendo, ó Sempre Riscando Você deposita a tinta Mas, ó Você vai riscar E não vai até o final Tá vendo? Que tem a parte do brilho Então você não vai ir até o final Vamos fazer uma sombra aqui, ó Na divisão do cabelo E vamos lá Continuar riscando Aqui tem uma sombra pra cá E uma sombra pra lá Vendo Sempre no sentido do cabelo Paciência Ó Deposita a tinta E puxa Deposita E puxa Sempre respeitando A sua área de luz Que você deixou Tá vendo, ó Sempre respeitando Tira Tira o excesso de tinta Deposita E puxa Ó Aqui você vai trazer Pra cá E pra cá Ó Do meio Pra ponta Do seu lado direito E do meio Pra ponta Do lado esquerdo Sempre puxando Sempre puxando Não é riscando Não é movimentos de vai e vem É puxando Fazendo uma sombra Fazendo uma sombra Aqui, ó Do lado Procura fazer Procura fazer Quando você começar Puxar riscos Com o próprio pincel Vai fazer riscos Com o próprio pincel Eu tô usando a cor Caramelo Eu tô usando a cor caramelo E riscos Pra minha esquerda Tá vendo, ó Eu tenho que acompanhar O formato do cabelo Vai pra direita e pra esquerda Direita e esquerda Ó E sempre preservando A nossa área de luz Tá vendo, ó Sempre fazendo riscos Nada certinho Nem movimentos De vai e vem E nem E nem movimento circular São riscos Acompanhando o formato Do cabelo Ó E lembrando De você ir preservando A área Que você deixou Pra ficar mais clara Todo esse contorno Do cabelo Você pode vir Fazendo uma sombra Ó Vamos parte Por parte Tá vendo, ó Riscando Ok Intensificar a sombra Pronto Agora em cima Da mesma Posição Agora você vai vir Com a cor Cerâmica A gente vai começar A vir com um tom Mais acima Ó Mesma coisa Puxando a tinta Puxando a tinta Não estou fazendo Movimento de vai e vem Eu estou, ó Fazendo riscos Preservando as regiões Preservando as regiões Que eu deixei mais claro Vai fazendo, ó Pequenos e riscos Deposito a tinta Puxando 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 Fiz aqui O jeito Que eu faço Os meus cabelinhos Sempre estica a tinta, tá Não deixa ela Acumulada Porque senão Tira A naturalidade, né Então não fica legal Tá vendo, ó Se for fazer Você Estica Deposita a tinta E puxa Lembra que é sempre Riscando, tá Até a sombra Aqui Que você faz Aqui Você também Vem riscando Ótimo Agora eu vou lavar Meu pincel Bem lavadinho Nós vamos começar A iluminar Um pouquinho mais De leve Então bem pouquinho A tinta no pincel Bem pouquinho Tirei o excesso Novamente E eu vou fazer Isso aqui Agora Faz um leve Contorno Aqui E puxa Tá vendo Tira sempre O excesso Da tinta Aquelas áreas Que a gente Deixou mais Mais clara Deixa eu começar A iluminar Agora Sempre tira O excesso Do pincel A tinta, né O excesso Da tinta Do pincel Então Uma região Bem pequena Sempre mais Na parte Superior Ó Você não vai Puxar Muita tinta Ó Você vem Esticando Essa tinta Esse é o jeito Que eu faço Espero que Vocês gostem, né Ó Eu sempre Venho Riscando E esticando Eu não fiz Riscos Na Na minha Pintura Mesma coisa Ó Você deposita A tinta Tá vendo, ó E risca Vem Riscando Riscando Sempre Na direção Do cabelo Vem Dá Uma virgulazinha Aqui, ó Fazer mais um Bilho Ali Tem mais outro Bilho Aqui, ó Bem aqui Outro aqui Aqui na ponta Do cabelinho Dela E agora Vamos começar A iluminar O lado De cá Pronto Pronto Agora a gente Vai voltar Com Cerâmica Novamente Agora a gente Vai riscar Ó Pra ficar Bem Misturado E não ficar Essa cor Parada Tá vendo Que é pra ele Ficar, ó Bem Riscado Não Ficar Aquela Cor Parada Porque o Branco Ele se Destaca Bem, né Então Se você Não controlar Esse branco Ele vai Ficar Muito E sempre Riscando Ó Tá vendo Ó Eu faço Riscos E sempre No contorno Do cabelo Não vai virando Assim, ó Conforme eu vou Passar no meu Pincel Eu vou Na direção Do cabelo Ó Ó Tá vendo, ó Eu vou virando O meu Pincel E vou Indo Na direção Do cabelo Tá vendo, ó Só vindo Esticando Pra tirar Aquela tinta Branca Que ficou Parada Ali E sempre No formato Do cabelo Esse meu cabelo Que eu tô fazendo É um cabelo Meio Uma cor Meio Cobre, né Vamos falar Assim Não é exatamente Um Castanho Castanho Uma cor Meio Cobre Agora nós Vamos usar O reiki Você vai Colocar Um pouco Do caramelo No godê Ou na Tampinha Do Da Como você Preferir Aí, né E o reiki A gente tem Que tomar Muito Cuidado Ó Eu coloquei Só um Pouquinho Esse pincel Aqui É tamanho Um quarto Da Royal Depois eu vou Passar um código Pra vocês Pra vocês Saberem O tamanho Do pincel Que eu usei Eu coloquei Só um Pouquinho Peguei Um pouquinho Lá E coloquei Aqui Eu vou Colocar Uma Duas Gotinhas Vou Diluir Essa Tinta E com o reiki Pra fazer o Efeito Dos fios Você não Pode pegar Ele assim De jeito Que tá Depositar E passar Não Não pode Porque senão Ele vai Ficar igual Esse pincel Aqui Não é isso Que a gente Quer Então o reiki Você tem Que fazer Isso aqui Ó Você pega A tinta Vem aqui Ó Aperta ele E faz Isso aqui Ó Vocês tão Vendo? Dá pra ver Aqui ó Faz isso aqui Com o pincel Quando você levantar Ele vai ficar Assim Sem fazer Pressão A gente Vem Ó E vem Fazendo Mais uns Fiozinhos Aí Você pode Começar A pegar Ó Ele é Bem Suave Você não Pode Apertar É bem Com a pontinha Mesmo Ó Pode Trazer Uns Fiozinhos Mais Pro Meio Tá vendo? Ó Você não Pode apertar Porque se você Apertar Na hora que você Passar Deixa eu ver se dá Pra mostrar Aqui ó Na hora que você For passar Você pegou A tinta Você tem que fazer Isso aqui ó Tá vendo? Se você apertar Um pouquinho Que seja Ó lá Ele já borra Então o rei aqui Você tem que trabalhar Sutilmente Bem na pontinha Ó Sem fazer Pressão Apoia a mão E você Vem Se você Apertar Um pouquinho Ó Um pouquinho Só que eu Apertei Ó Quase nada Ó Tá vendo? E não é isso Que a gente Quer A gente Quer fazer Fios Então Você vai Tirando o Excesso Ó Tá vendo? E vai Pintando Então o rei Que nós Trabalhamos Assim Isso você Pode fazer Com o Branco Também Eu gosto De trabalhar Com ele Eu prefiro Trabalhar Com ele Do que Com o Filete Ele já Faz os Riscos Certinho Então Eu acho Desnecessário E agora Com o Pincel Filete De aproveitar Que ele Tá diluído Você pode Vim Ó Agora sim Aquelas Linhas Que tinha Aqui ó Que é o Contorno Do cabelo Aí você Vem Com o Pincelzinho Filete Você pode Até se você Quiser Você pode Vir com Sépia Faz uns Fiozinhos Por fora Também Ó Tá vendo? Se você Preferir Você pode Vir também Com o Sépia Eu prefiro Vir Com o Caramelo Mesmo Eu prefiro Que o Sépia Praticamente Vai ficar A mesma Coisa Do cabelo Então Ó Esse tecido Ele é bem Facinho De pintar Eu tô Trabalhando Aqui Com o Percal Então Percal Ele tem As cerdas Bem Fechadas Né? Ó Percal Ele tem As cerdas Bem Fechadas Então A gente Consegue Fazer Essas Esses Riscos Né? Vamos dizer Assim Bem Facinho Quando vocês Forem Pintar O Trabalho De vocês Se você Consegue Enxergar Direitinho Tenta Não Fazer O Risco No Carbono Tão Forte Principalmente Na Parte Do Rosto Principalmente Na Parte Do Rosto Se Você Puder Faz Ele Bem Bem Fraquinho Bom Puta Que Pariu Não Tava Gravando Não Não é Possível Pronto Vamos Continuar Pintar Aqui Gente Deixa eu Falar um Negócio Para vocês Eu gelei Agora Eu terminei Toda a parte De cima Do cabelo Eu Fiz um Negócio Aqui Na câmera Aqui Que eu Falei Ai Jesus Amado Achei Que não Tinha Gravado Nada Gente E Não 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 De novo Mas Eu gelei Até agora Ai meu Deus do céu Viu Então Vamos lá Né Vamos Continuar Agora Nós vamos fazer A parte Debaixo Então Eu vou fazer Lembrando A minha Região De luz Primeiro Começa Pela Luz Eu vou Colocar Essa parte Do cabelo Eu vou Colocar Disponível No meu Canal Do Youtube Que eu acho Que é um Cabelinho Bem Diferente De Que todo Mundo Ai Tá Acostumado Ver Né Então Essa Parte Do cabelo Aqui Eu vou Dessa Menininha Eu vou Colocar Lembra Eu não Tô Fazendo Um Movimento Circular Tô Depositando A tinta Tô Puxando Deposito E puxo Tá vendo E assim Eu tô Marcando Toda A minha Região Que vai ser De luz Tá Já demarquei A minha Região De luz Agora Nós vamos Começar A sombrear Então Eu vou Vir de novo Com o Caramelo E vamos Começar A sombrear Lembrando Tira o Excesso Da tinta E aí A gente Vem Depositando Puxando Lembra Ó Essa parte Aqui é Mais escura Que tá Por trás Do cabelo Dela Então ó Você deposita E puxa Tem a divisão Do cabelo Certo A gente vai Fazer uma Sombra Aqui atrás Também Ó Puxando Legal É interessante Pintar Cabelo Sabe Todo momento Gente Eu não faço Movimento De vai E vem E nem Movimento Circular Tá Eu venho Depositando A tinta E pintando Sempre Puxando Aqui Embaixo Do cabelo A gente Vai Escurecer Mais A gente Dividir Bem Essa parte Aqui Do cabelo Ó Essa parte Aqui É mais Escura E a gente Faz aquela Regrinha Do claro E escuro E puxa Tá gravando Tá Confiri Né Que você já pensou Ter esse trabalhão Todo E Não grava Ó Por de trás Tá vendo Tem uma linha Aqui Por de trás Novamente Nós vamos Fazendo Agora Uma leve Sombra Sempre Assim Ó Sempre Puxando Aqui Tá bem No meio Então A gente Começa Daqui Do meio Puxa Pra cima E pra baixo Vamos lá Atrás Ó Esticando A tinta Deposita E puxa Deposita E puxa Aqui É a mesma coisa E você Você não faz Força Pressão No pincel Tá Porque senão Olha E não fica Esses riscos Então você Não vai depositar Pressão No pincel Você Levemente Você Vem Riscando Sem Colocar Pressão No pincel Então ó Você deposita E puxa Só isso Você tá vendo Ele já faz Os risquinhos Sem Sem colocar Pressão No pincel Deposita Tinta E puxa Tá vendo Que ele vai Fazendo Os risquinhos Sem Fazer Pressão Eu vou colocar Esse O da outra Menina Que eu vou Fazer Aí eu não Vou colocar No youtube Somente Esse aqui Eu vou colocar Esse cabelinho Porque tem tantos Vídeos de cabelo Né Gente Eu tô com o nome Dessa cor de cabelo Na ponta da língua Eu não consigo lembrar Você acredita? Não cabelo vermelho Eu esqueci Agora o nome É da cor Ai meu Deus do céu Como é que é o nome? Ruivo Lembrei Ok Ruivo Lembrei Consegui lembrar Aí ó A gente puxa Uns risquinhos Maiores E uns risquinhos Menores Preservando A nossa área Lá de luz Certo? E agora Daqui pra cá Esse é o do meu projeto Aqui tá a venda Você encontra ele lá no meu facebook Pra você poder entrar em contato comigo Só você procurar pela minha página Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo O meu A minha página do facebook Né Pra você poder Conseguir falar comigo Vou poder estar adquirindo o projeto completo Essa menininha aqui Ok Ok Muito cuidado Você contorna aqui o rostinho Muito cuidado, tá? Aí você pinta toda essa parte aqui Você pode pintar completo E vamos fazer o mesmo processo Que a gente fez lá na parte de cima, né? Nós vamos começar a iluminar Ah, não Primeiro Primeiro a gente vai pro cerâmica Após a gente vem com a luz Eu acho muito legal Pintar cabelo Que a gente vê uma transformação Que a gente vê uma transformação tão legal, né, gente Depois de terminado É uma coisa de mistura aqui, mistura ali Mas quando termina Fica uma coisa tão legal, né? Bonita Essa parte aqui embaixo do cabelo A gente vai fazer mais escura Lembra? Tá bem abaixo aqui, ó Você deposita e vem riscar Depois que você riscar Aí você faz uma Esfumaçadinha aqui Bem abaixo Pra ele ficar mais escuro Então Eu acho muito legal Esse negócio de Fazer cabelo Tive um cabelo que eu fiz uma vez Que eu usei só o reiki Eu não usei outro pincel Eu usei somente o reiki Fiz todo o cabelo Da Da mulher, né? Ó A gente vai pôr mais luz aqui E vem puxando Pulsita e puxa Linhas retas Então Eu acho muito interessante Muito legal Então E pra pintar o cabelo Daquela boneca Eu usei só o reiki Eu fiz um processo Diferente, né? O outro cabelo Que eu fiz Eu não fiz do claro pro escuro Eu fiz do escuro pro claro É o contrário Então é outro jeito De fazer aqui Um pouco mais difícil, né? Eu teria que Vir aqui com mais tempo Com mais calma Pra eu poder Mostrar pra vocês Como que Como que eu fiz E agora? E agora a gente vai escurecer Aqui, ó Bem abaixo do pescoço Nossa, vem normal Contornando Aí você dá umas puxadinhas Bem de leve Aqui, ó Puxando Lembra? Não Não riscando Puxando E agora Eu vou mudar A luz A gente vem com o branco Lembrando que eu limpei O meu pincel Totalmente limpo E agora Nós vamos Iluminar Ó Vamos começar a fazer a luz Deposita E risca Tira o excesso Da tinta Vocês conseguem ver Daí Que eu não coloco Muita tinta Eu coloco bem pouquinho Ó, tá vendo? E ainda eu vou aqui No meu papel, ó E ainda descarrego ela Você não vai deixar Esse risco Quadrado É pra fazer Ó, bem aqui Na partezinha Na divisão Do cabelo Você vai fazer o risco Você vai puxar pra cima E vai puxar pra baixo Tá vendo? Deposita a tinta E estica ela Ó Viu? Você deposita Tinta e estica E estica A gente vai voltar Depois com o marrom Então Não tem problema Agora aqui A gente vai depositar Tinta no meio E você puxa Pras duas direções Tá vendo? Tá vendo? Ó Deposita a tinta no meio Puxa pra baixo E pra cima Esse no meio Que eu falo Você não demarcou aqui Uma área de luz? Você vai vir bem no meio Que é pra você poder puxar Pra cima E pra baixo Então, ó Viu bem no meio, ó Aí eu puxo Pra baixo E pra cima Aí não Viu bem no meio Aí eu puxo Ó Com calma Você vem depositando Se quiser fazer Alguns fios Um pouco maiores Você faz Não se preocupe Que a gente vai depois Voltar Com a cerâmica Então, ó Tá vendo? Eu deposito no meio E aí eu puxo Eu não faço ele Certinho, certinho Eu faço riscos Aleatórios Veja, é uma coisa Bem aleatória Então não precisa ser Nada muito certinho Só Riscando Eu vou aproveitar Que eu tô com o pincel Eu vou vim dando Uma retocadinha Bem de leve Aqui, ó Tá vendo? Pouca tinta Você vem, ó Na parte superior A gente vem Dando um pouco Mais de brilho Com um pouquinho Tinta Eu pego a tinta E ainda Eu tiro o excesso Eu tiro o excesso dela Deixo ele bem esticadinho Nada de Tinta parada Quando eu coloco A tinta Eu não faço pressão Eu não faço pressão No pincel Quando a tinta Ainda ela tá molhada Você vai perceber Que ela vai Se misturar Né? Eu tô vindo, ó Mas com muita Pouca tinta E fazendo aqueles riscos Que eu falei pra vocês Mais aqui, ó Do lado de cima Tá vendo? Bem na pontinha Na curva Só pra iluminar Um pouco mais A gente não pode ter excesso Porque senão ele vai ficar Vai alterar a pintura Então é bem pouca Tinta mesmo Mesmo porque A gente precisa Manter a cor de baixo Lembra aquele amarelo Pele que a gente Depositou? Então a gente Precisa manter ele A gente volta Agora com cerâmica E a gente volta Aqui agora, ó Volta arriscando Novamente Tá vendo? Tirando Esse branco Aqui Que tá Parado Tá vendo? Vem, ó Vem esticando A tinta Lembrando que Sempre Na direção Do cabelo Sempre E fica aí De Modelo aí Pras Pras minhas amiguinhas Pintarem, né? Tá vendo? Você vem dando Uma Misturada Olha que legal que fica, né? Bem legal É só você ver Puxando Viu? Com calma E vem aqui de forma aleatória Pra pegar um pouco No branco E ficar um pouco Dessa maneira Vamos pegar lá Um pouquinho Do rei aqui de novo Do rei aqui de novo Que eu quero fazer Só uns fiozinhos De nada Uma gotinha Aqui que secou Ó Quero fazer Só uns fiozinhos De nada Então, ó Começa aqui embaixo E puxa Lembra que eu falei Pra vocês Sem fazer a pressão Tá bom? Vem, olha Ficam uns Leves Fiozinhos Ó Não sei se dá Pra vocês Verem Dando essa impressão Aí De Fios, né? O cabelo Pronto E agora Com o filete A gente contorna Aqui alguns pedacinhos Do Cabelinho Dela Ó Aqueles fios Que estão Por fora O risco De vocês Vocês vão ver Pra vocês Poderem contornar E fazerem a mesma coisa Um risco Bem fininho Aqui, ó Contornando Cabelo Agora nós vamos definir Bem essas pontinhas Aqui Do cabelo Dela Então, ó Só vir Com bastante Cuidado Pincel Bem fininha Bem pouquinha Tinta Ó A gente vai Tá trabalhando Agora perto Do rosto Então você Tem que tomar Bastante cuidado Tinta 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 Tchau. E agora nós vamos definir bem. E uma linha bem fina, quase, praticamente quase sem tinta. A gente vai fazer aqui, ó, a volta do rosto dela pra... E marcar melhor esse cabelo, né? Ó, pouca tinta. E aí, você vem demarcando aqui os fios. E aqui a gente pode fazer uns fiozinhos soltos. Também. Não tem nem quase tinta no meu pincel. Então, é isso, meus amores. Eu ainda vou colocar mais uns enfeitezinhos aqui, acredito eu, na minha bonequinha. Vou fazer uma parte aqui já... Vou colocar algumas coisas aqui ainda, né? Então, se você quiser adquirir esse projeto... Vou afastar aqui um pouquinho. Ó. Não repare a bagunça aí da mesa, tá, gente? Esse é o projeto completo. Ele vai estar lá à venda na minha página do Facebook, que é CCR Artesanato, CCR Artesanato. Se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal, que é muito importante. Isso me ajuda a crescer o meu canal. E um abraço, fiquem com Deus. Beijo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.